Boa! Eu vou falar com Deus Tenho que falar com Deus Boa! 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 Tenho que super! Tenho que super! Eu não tenho Eu não tenho o que você tem Eu não posso tudo o que você precisa Mas essa parte que eu tenho Nessa casa Eu sou Eu sou Eu sou Eu não tenho problema Eu não tenho problema Não tenho problema Eu vou te dar uma notícia Nesse empreendedorado em todo E você vai nascer para adorar o nome do Senhor Eu só vim do ponto a outra pessoa Que digam Aleluia O Senhor não vai ter alguém Com problema de transição Que está sentindo com muita surpresa Maria E nós precisamos Torar para você agora Eu não estou vendo Quem é velho Está sentindo um mal estar Que precisa fazer isso E não passar Amém? E modem aqui Modem aqui Se você não falou Perdoa Maria velha Nós precisamos dar para você Se eu posso ir até aqui Amém? Fica aqui Fica aqui Com a delenca Essa santa dele Não vai dar um beijo Vem Ele vai ligar pro médico Não vai dar com o santo Mas eu não creio Depois do Jesus Só me voando comigo Você não precisa a vida dele, a vida não está ótima mas se ele vai sair de um avalinho, vai que foi uma família, uma equipe, uma rara vai estar com ele dentro do seu discurso, fazendo o que ele serve porque Jesus estuda e Jesus vai cantar essa igreja, que eu vou tomar exame, essa igreja não vai botar negócio, vai botar vitória o nome do Senhor será complicado, amém o que a gente quer? Nós precisamos perguntarmos a igreja, justamente, para o nome dele primeiro, amém 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 postulado de ser bem 17 com o interceder irmãos, agora nós vamos morar para mais outra coisa agora é a vida do nome dele se o Senhor falou o Senhor quer fazer algo com o nosso nome amém vamos orar Pai no nome de Jesus levantando o nome nós estamos aqui se o Senhor falou através do nosso cérebro que está no momento que é de um milagre eu me mandarei o Senhor está no nosso problema eu me mandarei os médicos pedindo para ele ligar para fazer o que vai fazer o que vai fazer no outro sentido mas eu creio que o Senhor pode fazer o milagre não tenho dúvida que o Senhor não faz eu não tenho dúvida que o Senhor liga realmente as regras e se tome faz o salão e a vontade para fazer muita que ele tem que fazer eu não tenho dúvida eu não tenho dúvida que o milagre pode ser completo no nome de Jesus nós escrevemos o milagre agora amém Senhor meu filho é tua filha que vai orientar que o Senhor possa berçoar um grande e maravilhoso de ti amém glória a Deus aleluia abraço amém aleluia glória a Deus eu não tenho contato que ele vai curar que ele está curando que ele vai fazer e ele continua operando meus amados quando eu olho lá na vida de Ana quando ela sentiu abandonada quando ela sentiu ali desgostosa da situação que ela alivia operando ali eu olho em vez Deus operando na vida dela eu quero dizer pra você talvez você esteja desgostosa desgostoso talvez você esteja passando por um momento difícil um momento complicado mas eu quero mandar pra você Deus Deus desgosto é o Deus que ele se acha e ele está tirando a diferença ele vai operar e vai reabrir o salão e vai na tua vida oh aleluia meu filho eu te amo porque ele merece o tal uma boa glória e toda a glória de salão aleluia oh aleluia oh aleluia aleluia glória a Deus aleluia bovado é o teu nome Deus aleluia como eu estava naquele momento difícil eu estava naquele momento difícil que não podia ter vivo ela não podia ter vivo ela me deu uma fruta aleluia aleluia mas ela continuou fiel ela continuou ser vivo ela continuou adorando ela continuou fazer a primeira vontade do Senhor e Deus acima o seu poder Deus acima o seu poder talvez você está aí insistindo orando consulindo cantando e a resposta o seu poder o seu poder o seu poder o seu poder Amém. Amém. Versículo 8 e versículo 9. Josué, versículo 4, versículo 3, versículo 8 e versículo 9. Amém. Versículo 4, versículo 9. Deus dizendo, no capítulo 3, versículo 3. E o pena lhes dizendo, tomai, daqui do meio de um campo, do lugar onde os pés dos sacerdotes permaneceram firmes, doze pernas, e carregai-as com o rosto, e deixai-as no alojamento, onde vos alojarei esta noite. Versículo 7, vamos ler o 7 também. Então, respondendo-lhe eles, que as águas do Jordão ficaram repartidas diante da arca do Pai e do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas do Jordão foram repartidas, e estas pedras serão para sempre um memorial, memorial, repita essa palavra, memorial, para os filhos de Israel. E os filhos de Israel quiseram, segundo Josué, e ordenou, tomaram doze pedras do meio do Jordão, tal como o Senhor flutara a Josué. Segundo o número das filhas dos filhos de Israel, e as carregaram até o lugar onde eles se alojaram. E lá as fizeram. Retome a atenção do versículo de número 9. E Josué posicionou doze pedras no meio do Jordão, no lugar onde os pés dos sacerdotes que carregaram a arca do Pai e do Estidão. E elas estão lá até este dia. Amém? Você está me olhando para o cara a Deus por causa de uma cláudia? Para o teu acerto, adorando, bem dizendo o nome do Senhor Jesus. Porque eu creio que o céu fará o seu coração nessa tarde. Deus quer sair algumas coisas a tua memória nessa tarde. E você vai sair dali entendendo aquilo que o céu quer falar contigo. Amém? Vamos tomar a cena de ajuda? Maravilha, pão, bem, 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 bem. Queridos, quando eu olho para essa reverência de quinta sentada por nós deles, é um texto que, enquanto eu morava a Deus nessa mulher, no dia que ele sentia uma palavra, o Senhor me fez salvar algumas coisas, enquanto eu compartilhar conosco. É tarde da presa, Da vitória Da vitória Da vitória Da vitória Que alguém dos nossos irmãos está testemunhando Que o céu Ele está no mundo O Senhor ainda salva Deus ainda é o mesmo Ele não está no caminho Ele continua a batizão Ele continua salvando Ele continua curando E daqui a pouco a gente vem Jesus vai voltar para o céu Mas como Eu olho aqui o Senhor E trouxe algumas coisas em memória E eu quero usar o contexto Desse texto Para que a gente entenda O que o céu está querendo dizer Quando a gente olha O personagem de Josué Um homem Subido por Deus Mas que está agora em uma passagem Sucessiva Ele está sucedendo Um líder Um homem ao qual Também foi Sofrido por Deus Com os propósitos De libertar o povo Do Egito Da opressão de coragem E não tem como falar de Josué Sem antes falar de Moisés Eles estão Conéticos Eles estão Lincados Porque quando você fala de Josué Automaticamente Já vem a pergunta de Moisés Pois ele está sucedendo Pois ele está sucedendo O seu livro E falar de Moisés É falar de chamada Falar de Moisés É falar de liderança Falar de Moisés É falar de alguém Que foi incumbido De uma responsabilidade De cuidar De zelar De liado E quando eu olho E observo a chamada De Moisés Eu confesso Os irmãos Que é algo Muito interessante Porque Moisés Vai se deparar Com uma visão Agora Não muito normal Ele está Apacitando Repair o seu som Como ele vê A sarsa Em chamas Sarsa Em chamas É algo Muito normal Porém Aquela sarsa De chama De nação Porque ela Não se consumiu E como ele Se aproxima Uma voz Nada Nem da sarsa Moisés Moisés Diga a sandália A seus pés Em qualquer lugar Que você Dizer O chamado De Moisés Começa De uma maneira Extraordinária O Senhor Se apresenta Para ele De uma maneira Única E a ordem É essa Moisés Tem uma missão E pede O Senhor Mas eu não sou Bem falar Talvez Eu tropeço Nas minhas palavras Eu tenho um pouco De dificuldade Não tenho problema Mas Eu vou colocar Arão e O outro lado Mas você vai ajudar Senhor Mas se vai Perguntar Para mim Em nome De mim Que eu vi Apresenta A minha identidade Para ele Pois é Fala Fala Que eu Que sou O que sou Te enviou E ele Vai entender Isso é muito Conhecedor Isso é um Prego Para a gente Interigir Com essa palavra Como Como Nós devem Vai lá A faraão Vai ter que Experimentar O Más Para E Regir Inturece O Coração Mas Como Vai ser Perto Troca o Fundo Por favor Com essa Deixe Quando ele Vai Ao Povo Ele Vai Inventar O Primeiro Obstáculo Diga Primeiro Obstáculo Porque Não tem Crente Que não Passa Por Obstáculo Na Pena Nós Não Somos Super Heróis Nós Não Somos Super Mulheres Nós Temos Dificuldades De Obstáculos Que Nós Vamos Enventar E Quando Um Exército Sai Com Um Povo A Terra Promessa Na Terra Prometida O Primeiro Obstáculo Se De Orar Chamado Mar Vermelho E Quando Eu Olho Obstáculo Para Minha frente Eu Olho Para Minha Direita De Contânea Eu Olho Para Minha Esquerra De Contânea Quando Eu Olho Para Mais E Vejo E Reconceder Olha Sobre Exército Está Se Consumando O Que Me Resta É Olhar Para Si Porque Com os Obstáculos Da Vida No Céculo O Céculo Sempre Estará Abre Para Mostrar Uma Resposta E Moisés Viu Com os Estados A Frente Viu Com os Estados Ao Seu Redor Quando Ele Olhou E Vestou Olhar Para Cima O Senhor Disse Pois É Isso Que É Que Tu Tem Na Mão Senhor Eu Tenho Aqui Um Cajar Mas Isso Hoje Não É Cajar Mas Isso Hoje É Machado Toma Teu Cajar Nas Águas Eu Não Sei Vocês Mas Eu Nunca Vi Parede De Água Na Minha Vida Eu Já Vi Parede De Concreto Eu Já Vi Parede De Madeira Mas Parede De Água É a primeira Vez Na História Que Eu Vivo Quando Ele Torra O Cajar Nas Águas Duas Paredes De Águas Se Águas De Fora Fora Passa Mas É Juntamente Com o povo Porque O obstáculo Está sendo Corrubido Se Atravessa Do Outro Lado Moisés Então Vai Agradecer Com o povo Aos Pés Enxutos Até O Lá Faraão Vai Até Tentar Passar Pela Porta Que Deus Abriu Papão Hebreu Passar Mas O que Deus Abre Porta Que Deus Abre Papão Hebreu Passado Papão Passa Porta Que Pou Hebreu Vai Passar Mas Ela Não Entra Talvez Tenha alguém Olhando Para Você Dizendo Esquece Não Vai Dar Certo O O Estado É Muito Grande É Maior Do Que Você Mas Mas Céu Me Trouxe Aqui Para Te Dizer Nessa Tarde Olha Para Onde Vem Meu Socorro Olha Para Onde Vem A Resposta Olha Para Que Estado Contra Vem Tudo Vem Vem Para Você O diabo não vai tirar a tua mão e a mão para o inimigo, a bola é séria, eu vou sentir o céu nessa tarde aqui, e a bola é essa, eu vou abrir o que precisa ser aberto, eu vou fazer o que precisa ser feito, eu vou entrar onde a medicina não entra, mas o meu nome será a glória e o que me mandou, e você não mexe na escola, Glória, passa, do outro lado tem festa, do outro lado tem alegria, do outro lado tem alegria, do outro lado tem alegria, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Parece que eu tenho que alguém aqui nessa tarde, nessa live, que você sai como a minha, os seus sacros perguntaram, você achou que eu ia ser essa, mas o céu olhou para você e disse, eu vou dar tudo com você, não é? Não é uma dignidade que vai te levar, só o Senhor é Deus, então agora mesmo, agora mesmo, tira o poder mesmo, tem alegria mesmo, é que você não sabe o que ela passou, é que você não sabe o que ele tentou, Porque o poder mesmo estar sendo trocado hoje, é para reconhecer que só o Senhor é Deus da minha vida, é que só é a minha família, o Benic합ico! Agora mesmo! Do outro lado é a festa, a gente tem a certeza que quando Deus chama Deus se responsabiliza a exercise, Porque do outro lado Eu vou ver Deus Fazer por bonizes Nascer de alimento Em meio do deserto Do outro lado Eu vou ver Deus Fazer rocha Devedor Para eles tomarem água Do outro lado Eu vou ver Deus Plantar uma coluna De fogo Aquecermos a noite Do fim do deserto Do outro lado Eu vou ver Uma noite para o ar condicionado E refresca eles Porque quando Deus chama Deus se responsabiliza Minha chamada Quando Deus chama Deus se estabeleceu Agora responsabilidade A vida O calor é a forma da repressão O frio é o monte de aquecer 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 Mas no deserto Tu não morre No deserto Tu não morre No deserto Você não morre Eu vou te conduzir Eles caminham Só como eu quero Da graça A vida E o frio é o monte de aquecer E o frio é o monte de aquecer O frio é o monte de aquecer O frio é o monte de aquecer Sabe o que chama Minha missão? É que tudo isso Está muito acelerado E tem alguém Que está acompanhando Moisés A vida A vida chama ele De seroso Ele não se afaga Da volta da terra E aonde Moisés Vai entrar Aonde Moisés Vai entrar Linha Compreendo Sabe por quê? Porque Josué Anda Com quem tem algo Para lhe acrescentar Eu vou melhorar isso Para dar uma glória Josué Anda Com quem tem algo Para lhe acrescentar Não é que a gente Vai ser serendido Fazer a seleção De pessoas Mas você não vai andar Com alguém Que não tem nada Para te oferecer Você não vai andar Com alguém Que vai te afastar Dos caminhos do Senhor Você não vai andar Com alguém Que não acrescenta Nada Na tua vida jovem Então a palavra Necessidade é essa Anda Com alguém Que tem diferença Não vai andar Com alguém Que te aproxima Do propósito Não vai andar Com alguém Que não você tem Com o espelho Não vai andar Com alguém Alguma te faça E crescer Não é que Não vai te ver por aqui Não vai Não vai ser assim Quando o caminho É errado Não é de vida Não é de vida Não é de vida Te volta É que ele sabe Ele já criou Um caminho Ele já fez Essa caminhada Ele está dizendo Toda aqui O baixo de ano Vem comigo Que diz Não vai ser Por quê? Porque você é Mãe E quem Seja Jesus Porque ele Está próximo Sempre será No próximo Vem Juntos Sempre Vai crescer Juntos Então a palavra Para alguém Nessa tarde Cuidado Cuidado Que você Coloca Tinha Na tua mesa Cuidado Que você Abre a porta Do teu carro Cuidado Que você Nada Pela Esporte Do seu Selecionar Selecionar Anda Com quem Te Apocila De Deus Selecionar Aleluia 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 Nosso Pernambuco Está junto Está bem Consegue Vencer Se você Está comigo Nessa Verso Aí Algo Não só Pergunte Para mim Que o Estado É Esse Rio Jordão Porque Moisés Venceu Com a ajuda De Deus O obstáculo Chamado Abril Mas Rio Jordão Moisés Não Consegue Eu Quero Projeturar A minha mente Que o Pegador Vai Muito longe Mas Sempre Ele É Jesus Eu Imagino Moisés Pegando Cajado De Cricínculo De Triunfo Tocando No Jordão E Jordão No Saco Eu Imagino Moisés Pegando Cajado Batendo Jordão E Jordão No Saco Então Deus Moisés É Aqui Tem Que Falar Com Você Tem Que Te Mostrar Alguma Coisa Dentro da Terra Medida A No Saco Vai Ver Não Vai Saco Eu Tenho Outra Estratégia Senhor Toma Para Si E Agora A Liderança Se Foi Quem Está Lá em Mais Fazendo Moisés Morreu Quem É Que Assume Agora Quem É Que Vai Na Tente Agora Deus Grave Josué Filho De Lú Meu Cervo Mas Mas Como Eu Fui Com Moisés Serei Contigo Agora Você Demora Porque O povo Se Moisés É Moisés Não Abriu Josué Não Abriu Se Moisés É Não Abriu Se Não Abriu Josué Não Abriu Mas Eu Sempre Tenho Estratégias Novas Para O Estar Pelos Novos Eu Sempre Tenho Uma Estratégia Nova Para O Estar Pelos Novos E Dica Olhando De Novo Rio Eu Já Vi Esse Filme Parece Que Vai Acontecer Só que Nossa Moisés Não Está Aqui Mas Espera Do Que Novo Versículo 3 A Olhem Josué Vale Dos Sacerdotes Entraram De Pais Jus Varais Mas Você Não É Como É As Levitas Na Frente Porque Vocês Vão Atravessar O Rio Jordão Vocês Vão Atravessar O Rio Jordão Senhor Mas Os Jordão Não Se Abrindo Os Jordão Não Se Abrindo Para Ninguém Fica Tranquilo Tem Um Estado Novo Mas Tem Uma nova Estratégia Para Fica Tranquilo Eu Tenho Uma Estratégia Para Como É Estratégia Se Não Tem Caixado Vai Com a Presença Se Não Tem Caixado É Com a Presença Eu Vim Aqui Para Dizer Moisés Não Tem Do Caixado Josué É Com a Presença Eu Abrindo Para Tua Amor É Nesta Norte Você Chega A Sorteio Da Mesa O Parabéns E O Presença Levando Na Palavra E Com a Presença Vai Ele Se Compete E Com a Presença Vai O Vim Assim De Jesus E Com a Presença Vai O Cânsito Pai 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 Eu Estou Prendo A Presença Vai O Pai Pai Tem A Biscar Do Que Fique De Pai 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 Pega a presença e leva pra casa hoje. Porque você vai ver que eles começaram a operar aqui na hora que você tem a operar. Pega a arma da aliança. Leva a minha presença. Atravésse-me. Como o Senhor ordena esse carro. Eu imagino se a sacerdote já era uma arra de luz. E quando eles pisam lá. A planta do Senhor Pé. As águas do Jordão. O Jordão entende. Que o reino de Jesus e o Senhor. O Senhor se repassava. E tu, uma história, eu desviava. Se abrem de fora a fora. Era uma história que pedia. O reino de chegar na terra prometida. Era uma história que interrompia pra chegar na promessa. Mas quando Deus não é homem. Para mim diz nem que o homem possa recuperar. Aquilo que ele promete que cumpre. Nem que eu tenha que abrir o Jordão. Mas não se chega na promessa. Nem que eu teria que pegar a minha presença. E a ser a igreja sacerdote. Fazer o ar sem fim. Mas aquilo que é o que a gente vai se cumprir. Eu estou pregando pra alguém nessa tarde. Que o cenário plenário. Tinha que tirar as suas expectativas de promessa. Eu estou pregando pra alguém nessa tarde. Que o cenário plenário. Tinha as suas esperanças. Aquilo que o Senhor tem repouço a respeito. Mas lá vai. Mas se não há uma palavra profética. Pra quem tem volta a levantar. Ele volta pra na porta. Ele vai fazer você alcançar a promessa. Ele vai fazer você. Abre a promessa. O diabo não te para. A doença não te para. A doença não te para. Você vai chegar. Aonde Deus disse que você vai chegar. A doença não te para. Tio Roça. Atravessa. Vai pro outro lado. Só que tem mais uma hora. Josué. Quando os sacerdotes pararem. Nem no Jodão. Tem que pôr se perda. E devem até o arreio para muito. E lá nos espaços do memorial. O que é memorial? Tracer a memória. Tracer a memória. Eu estou pregando pra alguém nessa tarde. O Senhor está dizendo pra você. Traga pra memória. O que é essa dificuldade? O que é esse destaque? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é essa dificuldade? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Por acaso essa dificuldade é maior do meu Deus? Traga a memória. Faça o que é memorial. Eles tiram as pedras. E lá do lado de fora. O caminho que eles fazem voltar. Para que consiga que os filhos e os filhos olharem e lembrarem. Deus abriu as águas do João. Deus abriu as águas do João. O obstáculo foi vencido. Nós alcançamos a terra prometida. Nós chegamos a vida. O que o Senhor falou que nós sentaríamos. Faz o memória ao lado do meu Deus. Mas o que chama a minha atenção e cresceu para mim. É que Deus o mundo vai fazer memorial no meio do João. Por quê? Por que fazer altar? Para quem fazer memorial no meio do João? João vai fechar. E quem vai ver? Quem vai ver o memorial? Quem vai ver o memorial? Quem vai fazer a memória de algo que está escondido? Quem vai fazer a memória de algo que está debaixo das águas? Qual é o propósito de Deus pedir para Jusué fazer um memorial no meio do rio de Jordão? Se não tem as águas do Jordão não se fechar. Porque do lado de fora, todo mundo vê. Mas do lado de dentro... Do lado de fora está público. Mas do lado de dentro está muito secreto. Do lado de dentro tem alguém que está orando. Eu não estou vendo nada. Sabe o que eu vim aqui para dizer para o dia essa tarde? É que talvez faz algum tempo que ele está orando. Faz algum tempo que nas madrugadas não desce. Faz algum tempo que as suas lágrimas têm caído. E agora são essas. Eu não estou vendo. Salve Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Ninguém está vendo. Mas está aí. Você está clavando, está morando, está pedindo. Ninguém está ouvindo. Mas os senhores sabem saber isso. O que? Porque aquilo que o homem não vê, não vê. aquilo que o homem não pode já ser dançais que está dizendo pra você continua a construir o memorial, continua a trazer a memória porque conhecido em você na tua história agora vai até se esquecer mas eu eu olho no mundo eu olho no sentido quando eu olho na cena e a luz se agrega por esse sentido, é porque eu meio com fóssego eu poderia ter um algo pra fazer se eu vou dizer pra alguém aqui nessa tarde e a palavra é essa continua continua orando, continua acabando continua anuçando porque aquilo que o Senhor vai fazer pra mais que ninguém esteja vendo ele está vendo glória constrante e na bíblia não existe nada sem propósito e a minha pergunta na nossa péssima Deus por que fazer o memorial o leitor do Jordão se não vai ser Deus me disse o Jordão nunca tinha essa velha e eu tinha um propósito sabe por quê? porque o memorial do povo judeu tem um novo nome se chama altar construiu um altar lá de fora e construiu um altar do outro dentro pra que o altar pra que o memorial do Rio de Janeiro? quer saber por quê? porque o altar não passa nada eu desprecebi o altar sabe agora está vindo um profeta em fase final do seu ministério ele é da terra do tízimo e a ordem do Senhor é esta o meu táxi vai passar pra te pegar mas vai ter um obstáculo na tua frente você vai ter que chegar mas o obstáculo vai se levantar porque o obstáculo é esse Rio de Janeiro mas o profeta tem dignidade com o altar o profeta já reconstruiu o meu altar o profeta já orou e fez fogo descer sobre o orar quem é ele? Elias Elias era que não ele está indo para onde ele está indo mas o obstáculo se levanta mas quando ele se aproxima do obstáculo tira a sua capa eu imagino que o altar tem o o meu não eu sei quem ele é eu tenho atividade com ele com ele assistir a capa vai te ouvir o que eu dou o altar é incrível de onde está que não precisa ser aberto com as minhas amarece minhas não tem o estado na minha mente agora isso não tem que entender aonde você vai querer tirar você vai entender agora o altar te conhece o altar sabe quem você é o altar sabe que você tem intimidade e eu não sei que vai te dizer que aonde que você tiver que chegar você vai chegar só tirar a capa com a beira de um jorão que o abissá com o cara só tirar a capa com a beira de um jorão que você consegue chutar a capa com a beira de um jorão que você não consegue morrer com o cara liberando a palavra o altar vai abrir caminhos pra você passar o altar vai abrir caminhos pra você chegar não vai precisar de mentiras não não vai precisar de pergunta não vai precisar de troca e quando você pode chegar e quando você pode chegar eu vou ir o meu lado eu tô sentindo o pai nessa praça eu tô sentindo o pai nessa praça porque o altar memorial aqui memorial o altar ainda ouve o altar é o caminho ele mesmo atravessa passa o outro lado quando ele chega a capa passa ele sobe mas quando ele sobe o que ele desce acaba quem tá embaixo e o mesmo missário que passou pra subir quase o mesmo missário que ele ia que o ele se ouviu e aí tem alguém que tá olhando só porque o problema o Elias acha que o pai é só porque o problema o Elias acha que o pai é só porque o problema o Elias acha que atende menos o ouvinte que Elias mas o altar conhece o altar sabe o altar contempla só que agora é dupla honra agora é dupla honra e tem alguém que tá olhando e é calmo subiu é calmo subiu porque tem gente que não conhece você tem gente que não sabe a intimidade que você tem contar tem gente que olha na igreja pega o microfone e canta velha mas não sabe o que você perguntou pra chegar até a aldeia e aí só de calmo e aí sopa e aí desmerece e aí desacredita e aí faz desfédito mas o altar está dizendo aqui nessa tarde que o negócio é o seguinte não sopa não que tem intimidade no altar não desmerece não quem tem intimidade no altar você vê aqui você vê o público mas não conhece o cenário você vem cantando lá e chorando você vem eu tenho uma palavra não fala não de quem tem intimidade no altar não não diferece quem tem intimidade não não soma de quem tem intimidade no altar não fala de consulta fala de Vaccor裝 fala de mas não fala de quem tem intimidade no altar não fala de quem conhece o altar e de quem no altar conhece calma Quando as luzes se derrubam. O que acontece? Morte, infelizmente. Porque quando você fala para alguém que tem intimidade em contato, pode dizer que você já está na morte física, mas há um monte de espírito não é essa coisa. Você não conhece intimidade. Você não conhece o mundo. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que quem vê o mundo não recebeu. Quem vê o mundo não recebeu. Mas o altar começa. Aleluia! O altar é o mundo. E quando ele diz ele, tira a cabeça e bate o altar. Pum! A árvore de fora, fora e em paz, ele diz ele. Atravessa, ele diz ele. Vai para o outro lado, ele diz ele. Sabe por quê? Porque depois aquele que tira o altar nunca mais com medo. O jodão nunca mais com medo. Quer ver por quê? Porque o altar é da cura. Eu vou repetir, o altar é da cura. Existe um homem que tem uma patente alta. Que ele é da cia. E ele tem todos os governos. Ele não, ele não é da cia. Mas ele tem leque. Ele é lequeoso. E tem um probleminho. Ele leva uma menina, que é sério dessas coisas. E é ela que vai jogar sobre ele. E ele? O altar é um homem que vai resolver o teu problema. O altar é o profeta. Vai lá e tem solução com o seu problema. Então ele vai para o estrel, bate na porta e atende ele. E diz assim. Vou lá, mano. Vou sempre para aqui. Que medo a alma. Pois é. Ele disse aqui que tem profeta. Ele disse aqui que tem o que Deus. Vem? Vem me chamar. Ele disse o seguinte. Ah, não está na porta. Ele diz, olha, eu vou dizer assim. Eu quero falar com você. Porém, ele tem leque. Porém, ele tem leque. Pera aí. Tem leque. Eu só vou liberar uma palavra. Fala para ele que o problema da leca dele, a cura da leca dele, está na rodão. Na mão. Ele dizia, olha, olha, qual é a ordem? É para você terminar. Sete meses no rio de outono. Na mão. Na mão é que é, opa, pera lá. Porque assim. Fala de altar. Falei todo porque ele já se manifesta. Fala de altar. Para quem não tem vida com Deus, ele já se manifesta. Fala de santidade. Para quem não quer, ele já se manifesta. Não. Não, não. Abanho e papai, ó. Abanho e papai, não é bom. Abanho e papai, não é bom. Abanho e papai, eu me sinto mais confortável. Tudo bem? Pode até ir para abanho e papai. Mas altar. Altar só vem para o Jordão. Altar só vem para o Jordão. Altar só vem para o Jordão. Pode até ter, se derrubar, bolando de água e papai. Mas o altar ainda tem endereço certo. O altar ainda está no Jordão. Ah, mas é sujo. É barrigo. É muito grande. Não tem problema, não. Desce ladinho e problema pra tu oculta. Desce ladinho e problema pra tua oculta Não háography sete. Na mão desce a primeira, ela me conta. Na mão desce a segunda, ela me conta. Na mão desce a terceira, ela me conta. eu penso que ele levanta e penso que desistir mas tem alguém que não lhe foi pra encontrar um nada em mim mais boa pra encontrar um nada em mim e descer mais então ele desce então ele está certo não tem problema ele desce quinta ele desce sexta ele está sétima ele agitou ele agitou que ele encontra e quando levanta eu tenho uma palavra pra nós nessa tarde desce que o altar está aqui pra te curar desce que o altar está aqui pra te salvar desce minha cura porque sou eu do lado que me é o que eu vou a minha pergunta pra vocês vai descer ou vai ficar desistindo do lado de fora vai deslulhar ou vai ficar se perguntando de seu filho vai com calma ou vai ficar ainda alegroso desce que hoje me cura desce que hoje tem milagre desce que hoje tem abenço me cura na mão encontra na mão subiu curado porque o altar está aqui o altar aí não precisa ir para um cano não não precisa ir para outro cano não pode ficar no endereço certo certo porque quando tudo perante os senhores só então há de ver que o senhor tem poder quando tudo deixares a paz maravilha uma paz que ele cada sonha é em toda tarde que eu passei eu sinto que no altar está saindo uma palavra dessa tarde e a palavra passa tua alma e o meu coração é tudo que você vem buscar minha mulher é honra que você tenha com o dano é sabido os mistérios estão grandes fica tranquilo ele abre caminho você passa você é curado o seu lado o que é ser essa palavra que o senhor estiverem e todo o teu ser É perigo que orarás, só então há de ver que o Senhor tem progresso a futuro, Deixar-me voltar no caminho, e ao Te amo, te dará o Senhor, a eternidade nasceu, Deixar-me voltar no caminho, e ao Te amo, te dará o Senhor, Deixar-me voltar no caminho, e ao Te amo, te dará o Senhor, Deixar-me voltar no caminho, e ao Te amo, te dará o Senhor, Deixar-me voltar no caminho, e ao Te amo, te dará o Senhor, Deixar-me voltar no caminho, e ao Te amo, e ao Te amo, Deixar-me voltar no caminho, e ao Te amo, e ao Te amo, e ao Te amo, Deixar-me voltar no caminho, e ao Te amo, e ao Te amo, e ao Te amo, e ao Te amo, Deixar-me voltar no caminho, e ao Te amo, e ao Te amo, e ao Te amo, Deixar-me voltar no caminho, e ao Te amo, e ao Te amo, e ao Te amo, e ao Te amo, Deixar-me voltar no caminho, e ao Te amo, e ao Te amo, e ao Te amo, e ao Te amo, Deixar-me voltar no caminho, e ao Te amo, 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 Eu estou até atầu, e ao Te amo, e ao Te amo, e ao Te amo, e ao Te amo, 我只是 ізou-me voltar no caminho, e ao Te amo, 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 Eu estou vendo umas dadas ricas, nabra, eu vejo, eu sei, que é que tem mulheres que tem nomes, E ao Te amo, e ao Te amo, e ao Te amo, pediu-se à minhas reis, Eu não sei o que você precisa, mas eu disse, que é o Te amo, e ao Te amo, Venho, Eu acredito lá para você, eu achoso como é o Te amo, e ao Te amo, eu vouנhar o pé, Amém. 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 Leva pra tua graça granted solo, amém? Amém. 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 Mas quando você chegar lá, será bem diferente. Mas tem como não aconteceu com o que ele está te mudando a força para caminhar. Não vai demorar muito tempo que você vai voltar para voltar ao que ele está fazendo. Você quer ir nesse cabelo? Um abraço de Deus. Um abraço de Deus para a reação de você. É uma foada na parede ativa. Levanta as duas fundas e as mãos para cima. O Senhor te diz que Ele te abraça e as mãos para a reação. Essa semana alguém fez o filho que me costumava ver a sua filha dando o Evangelho. E aí, Deus te desmeixou. Era tão mais fácil o desafio do mundo. Agora, tanto dia, um dia após o outro, uma luta, uma guerra. Mas a tua guerra começou a ser, não mais o material, porque é espiritual todos os dias. Assim, te disse, eu te abraço, te guardo, isso é um feliz contínuo. Te dou um pouco para caminhar. Sabe por que as portas estão fechadas? Porque a porta que eu coloquei vai ser maior do que a Deus está me pedindo. Eu estou preparando para você com uma porta muito grande. Assim, te diz Deus de Israel. Eu quero que te morrer. Eu sei que ele está com o bebê, mas ele vai dar o bebê que está te dando. E vai abraçar o papo ao olho e vai começar a vida boa. Porque Deus vai fazer a tua vida. Ele vai tomar um pouco e ela transforma a dor. E se perdoe até de casa mesmo a tinta, viu? É bairro, é casa, é tudo. Porque o Senhor tem Deus agora com a tua vida. E o nome de Jesus será glorificado na glúria. Porque a glória que ele morre dele é uma rebeldia. Irmãos, nós somos um projeto daquela igreja da ótima. Absoluta. A irmã Belém, cadê a irmã Belém? Está lá no fundo. Aqui é vestido do bico vermelho. Vai ser dia de acordo, sábado que vem. São 15 vagas. O preço é do bem. O tom vai. Vai ser sábado. Como vocês devem ser feitos. Vai começar a nossa igreja. Com o tempo da higienização de todos os aparelhos. A gente tem que ter a liberação. Então, por favor. Se você tem interesse em colocar os rãs. Meu nome já está lá. Porque meu nome já recebeu. Mas Jesus preparou a ótica. Para fazer presente. Amém? Jesus é domínio, irmão. Eu ganhei uma. Eu ganhei uma pergunta. Porque fica assim. A marcação da minha irmã. Eu disse, deixa eu ver se fica no meio do meu rosto. Ficou bonito, mas não tinha nem isso. Falei, Jesus é bom. Aí ela veio me perder com esse processo. Ela veio pagar mais parámetros. Eu vou dar de óculos. Eu vou dar de óculos. Óculos da igreja. Porque a igreja é a igreja. Você está com o de Deus. Bem? Se você tem interesse. Deixa eu ver com o de Deus. Dá-se o dom. Vai ser bem. Se você conhece alguém. Vai ter problema de visão. Vai estar com o de Deus. Ficou bonito. É um processo de beneficência da igreja. Não é muito bom de graça. Mas é bem preparado. Que na ótica normal. Você vai ser abençoado. Amém? Em nome de Jesus. Já que a igreja é o próximo sábado. Você vai passar pelo que eu vou. Ó o pacologista. Amém? Que Deus abençoe a sua casa. Sua família. Em nome de Jesus. E cante aí na tua casa. Desde que a luz estiver grande. Você vai cantar na tua casa. Pois Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua casa. Música Agora eu vou estar com a luz. Agora eu vou estar com a luz. Casa de luz. E você vai cantar na tua casa. Música Agora eu vou estar com a luz. Masenteram a sua casa. Amém. Amém.